Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Seven Deadly Sins. Hoje acaba de entrar a atualização dos 100 dias de aniversário, né? Não é bem um aniversário, mas eles estão comemorando 100 dias de jogo. E tem muita coisa que foi anunciada e que eles já colocaram. Parece que vai ter várias partes, né? A gente tá na parte 2 do evento. Eu não sei se vai ter uma parte 3, mas o que entrou, cara, tem muita coisa legal, tem muita coisa de graça pra gente poder pegar. Uma delas, eu já vou até mexer aqui com vocês, ó, é o direto no evento aqui, ó. Olha quanto evento legal. Tá tendo aquela masmorra legalzinha do cogumelo, ó. Isso daqui você pode fazer uma vez por dia só. Então, conforme você vai fazendo, todo dia você vai ganhando as conquistas, né, do negócio. Quer ver? Deixa eu fazer já com vocês. E ela dropa muito item, cara. Isso tá rolando lá no japonês. Isso não acontecia no japonês no início e tá acontecendo aqui com a gente, então é legal. Eles tão pegando muito evento top lá do futuro, né, e trazendo pra gente aqui. Então essa fase é muito idiota, cara. É só dar um tapa no bicho. Não tem, tipo... É só dar uma porrada. Quer ver? Vamos dar um tapa nele. É o tempo de você entrar na fase e dar um tapa nele e ganhar lá, tipo... E dropa muita coisa. Eu não sei se o drop tá igual, né? A gente vai ver junto. Daqui a pouco não dá nada. Tipo, nem se compara com o japonês. Mas eu acho que tá dropando coisas legais, sim. Ah, olha! Veio o... Uma caixinha. Que caixinha é essa? Ué, mas não veio aquele monte de prêmio do japonês, cara. Ô, Nagato! Ah, peraí. Tem mais fase. Liberou mais uma fase ali, ó. Ué, que estranho. O que será que eles deram naquela caixa? Deixa eu ver essa caixa. Porque lá no japonês vem, tipo, um livro... Três livros, cinco livros, cálice e os caralho. Eles me deram uma caixa lá. Cheinha de presentes pra comemorar os 100 dias. Que era só ver mesmo. Abre aí. Ah, é aqui, ó. Nossa, mas que trabalheira, né? Porque não dá direto o bagulho. Eles dão a caixa pra você ter que ir no inventário e abrir ela. Ah, mas legal, né? Melhor do que... Melhor do que... Sei lá. Beleza, então isso aqui a gente já fez. Celebração de 100 dias. Missão espontânea na gruta de treinamento. Ah, tá tendo missão lá na gruta. Evento do bingo, cara. Cara, o evento do bingo é muito... Meu Deus. Meu Deus, tá legal, hein? Tá dando a pedrinha do equipamento UR, né? Olha quanta bigorna. Tem 10 aqui, tem 20 aqui. O evento do bingo é basicamente você faz o... Você vai ter como sortear número, né? Você vai pegar os números aqui, ó. É com as paradinhas da Elizabeth que você vai catar fazendo fase. Então, olha lá. Catei o 24. Ah, esse número é bom, hein? Aí, ó. Beleza. Achei o 24. Aí, se eu completar a fileira, eu cato esse prêmio. Se eu completar a coluna, eu ganho esse prêmio. Se eu completar na diagonal, você ganha esse prêmio aqui, ó. Ou esse prêmio aqui, ó. Tá vendo? Se você completar a cartela, você ganha o prêmio lá em cima. Então, é prêmio pra dar com pau, entendeu? Então, você tem que ir jogando e pegando as cartelas. Aí, quando você terminar a cartela, você vai pegar outra cartela e zera de novo. Aí, pega outra cartela, zera de novo. E assim, você vai indo. Então, sempre quando você zerar a cartela, você vai e pega outra. Legal, né? Então, são seis cartelas ali. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Pra poder catar a entrada da masmorra. Nossa, mano. Eita. Tem um evento que não tá funcionando aqui, ó. Itens de fortalecimento fantasma. Não tá tendo mais, né, cara? Esse evento aqui era muito bom. Mentira que tá tendo ainda. Não, não é possível. Tá tendo ainda? Deixa eu ver. Pera aí. Cara, se tiver tendo ainda. Eu acho que não tá tendo. Não, acho que estão zoando. Olha, o Meliodas Demônio tá na promoção, gente. Legal, hein? Meliodas Demônio, pra quem não tem, compensa muito. O Ban e a Dianne. A Dianne é legal. O Ban é ok, mas o Meliodas pra poder fazer aquele boss. Ah, você pode trocar aqui, ó. As paradas do evento. O que que é isso daqui? Bilhete de troca de 100 dias. Ah, você pode comprar uns bilhetes? 99? Mas será que compensa comprar essas paradas? É, o daquele evento lá não tá rolando mais. O que é uma pena. Mas tá tendo o do Bingo, ó. O do Bingo tá aqui. Não compensa comprar, né? Porque, tipo, se a gente tiver que tá tudo fazendo fase. Isso daqui eu não sei. Isso daqui a gente vai descobrir. Se compensa ou não comprar ele. Então não tá tendo daquele evento que tava rolando da Lilian, né? Não tá rolando. Trocas. Deixa eu ver. Ah, olha aqui. Os uniformes. Você pode pegar todos. Mentira. Não, diz que é só um só. Fala. Mentira. Que todos. Que mentira, cara. É todos? E como que eu ganho essas paradas? Olha, os acessórios de cabeça. As mobílias. Tudo de graça, fé. Eu acho, né? E a roupinha da Elizabeth pra você poder usar na luta. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer pra poder conseguir. Deixa eu vir aqui na patrulha. Ó, a gruta já tá ali já, né? Me esperando. Eu vou mandar as expedições e eu vou, sei lá, vou raidar alguma fase pra ver se ganha, né? Aqueles... Aqueles chiquetes se é fase de Forte Solgris, se é fase grátis. Aí tem que deixar fazendo, ó. Aí tem que catar tudo. Eu não sei quantos tickets que é por dia também, né? Mas como você pode comprar e tá tudo muito barato, né? Cada um vale uma moeda de prata. Quem tiver moeda de prata aí já pega tudo no primeiro dia. Quer ver? Ó, vamos lá no Forte Solgris que eu acho que deve ter fase lá pra fazer. Nossa, que legal, né, cara? Quanta coisa de graça. É, a gente vem aqui, ó. A gente raida. Três vezes. Ó lá. Dá ali. Ah, o ticket aqui, ó. Aqui no Solgris tá dropando o ticket. Vamos ver aqui em cima. Ué, eu não tenho... Eu não ganhei aquela paradinha de masmorra? Ué, será que já usou? Sei não. Deixa eu raidar aqui também. Raidar as três. Mais seis tickets. Parece que tá dropando de dois em dois, né? O que é melhor ainda. É, tipo, muito rápido. Aí você pode ir no evento e já trocar. Oi? Como assim conclui três vezes? Mentira que deu bug no jogo e resetou as... As recompensas. Ah, tá. Não. Eu falei, ué, que susto, cara. Eu falei, ué, bugou o jogo. Tá tendo conquista de antigamente. Ah, não. Aqui, ó. Foi uma de 450 vezes. Que susto, cara. Falei, eita, bugou o jogo. Vou ser banido. É, vamos ver aqui. Cadê a troca? Loja de trocas. Olha lá. Ó, já pode pegar uma skin, ó. Com o que eu já fiz. E olha que eu não fiz nada. O a do King é legal, né? Vou pegar a do King porque eu uso o King verde. E eu posso trocar em todas elas? Cara, eu acho que é em todas, hein? Cosmético. Olha que da hora, cara. Nossa, que mãe, né? Net mãe. Deixa eu ver meu King verde. Cadê meu King verde? Nunca mais vou ficar parecido com os caras, né? Com aquela roupinha. E é uma roupa UR. Nem. Nem, mano. Deixa eu ver. Ela dá 2% de resistência crítica e 4% de defesa. Ó, eu vou... Eu vou tirar essa daqui, ó. Essa daqui só dá 4% de defesa. Então eu coloco essa equipada. Que legal, né, cara? Então essa daqui é de graça. Eles estão dando aí pra galera. Ai, eu não equipei ela. Vou usar minha roupinha nova. Cansei de parecer igual todo mundo. Olha que legal assim. Ah, isso ficou legal, hein? Falei. Adorei, cara. Então, olha aí, ó. Roupinha de graça pra galera. Roupinha UR. O pessoal reclama muito de não ter roupinha, de não ter as paradas. Você consegue as UR tanto evoluindo os personagens de outras versões, né? E pegando em um só. Ou ganhando de graça. Ou comprando, né? Você pode escolher ir comprar também. Olha que da hora, feio. Roupinha. Roupinha Pess? Agora que eu vi, cara. Vai ter Roupinha Pess. E o que que tá rolando aqui? Man. Roupinha Pess. E o que que tá rolando aqui? Tá bom pra Free to Play? Deixa eu ver. Free to Play tá ganhando pingente. Vai até o level 20. E quem é pago também cata pingente. Tá meio fraco pra pago, hein? É... Eu confesso. Três pedras. Eles tão devolvendo... Quanto diamante? Ah, não. Eles devolvem 30 diamantes, mano. E mais os prêmios. É... É umas estampas dos maluquinhos, ó. O preço é bem acessível, né? Tipo... É bem tranquilo. E o Free to Play consegue fazer tudo agora na direita aqui, né? Então tem... O Free to Play tem dois diamantes e um pingente. Enquanto quem paga tem 30 diamantes e... 1.500 pingente. Legal, mano. A Rock Pess aí, ó. É legal pra poder... Multiplicar diamante no Rock Pess. Tá dando bastante diamante. Itens de bingo. Tá. Evento do bingo. A gente já fez, né? Um pouquinho dele. Eu quero ver se as fases normais, elas dropam... É... O negócio do bingo também, né? O Forte Sogras já provou que dropa naquelas fases. Porque aí, cara, é só arregaçar no farm. Até pegar tudo, né? Deixa eu dar um ticket aqui só pra ver. Dropa também, cara. Mas não tá dropando a parada do bingo. O que eu tenho que fazer pra poder pegar as paradas do bingo? O que será que tem que fazer pra poder pegar o bingo? Deixa eu ver. Evento do bingo. Durante o evento de aniversário, jogue o bingo, pegue um bilhete para o sorteio, para completar o bingo e uma recompensa generosa. Sortear número. Eu tenho que pegar essas paradinhas da... Da Elizabeth aqui, ó. Ué, onde será que pega isso? Será que é fase grátis? Eita. Deixa eu fazer uma fase grátis aqui. Eu acho que deve ser fase grátis. Porque eu fiz Sogras, não foi. Eu fiz mata-mata, não foi? Vamos fazer uma fase grátis aqui, ó. No mais fácil possível. Só pra gente poder ver. Que legal, né, cara? Não, tem que dropar em algum lugar, né? Você vai fazer os caras comprar o bagulho. Que da hora. Vamos ver. Olha lá. Nossa, Lumei, seu time de farm é uma bosta. Você vai matar as vacas com esse time single target. É porque se você jogar no manual... É... Bem que eu tô com o Meliodas errado, né? Não, não dá pra jogar no manual. Eu tô jogando com o Meliodas errado. Cara, que da hora, né? Então... E o banner novo? Vamos lá ver o banner novo também? Eu tenho tiro de graça pra poder mandar aqui, né? Mas eu vou mandar na live o tiro de graça. Mas é como sempre, né? Como é um ritual desse canal atirar primeiro no vídeo. Então a gente vai dar um tiro no vídeo também, lá no banner novo. Eu tenho que guardar sempre uns diamantes. Porque a Lilia Azul vai vir por Step Up. Muito provável. Então é bom você ter, tipo, os 200. Ah, vem aqui, ó. Veio 3. Nossa, que mãe, cara. Tá dando 3. Eu pensei que, tipo, eu ia dar um. Cada ida ia demorar muito. 3 é legal, hein? 3 é bem legal. Então, quer ver? Ó, vamos lá no banner, dar uma olhadinha. Ó, é aquela de Anne, cara. Ou essa de Anne, ela é meta lá no japonês. Não me pergunte o porquê, né? Eu acho que é por causa disso. E não tá censurada ainda. Mentira que não censuraram ela. Que crime, cara. Meu Deus, eles nem censuraram a menina. Ah, beleza, né? Sem preconceito, é claro. Aqui nós não temos preconceito. Então, vamos atirar aqui. Ó, eu queria muito ela, hein? Nossa, eu queria muito ela, cara. Será que eu vou ficar pobre nesse banner? Vamos dar uns tirinhos aqui, né? É bom sempre atirar aqui no vídeo. Pra poder dar... Porque no vídeo eu tenho sorte. Olha lá. Ou não, né? Às vezes eu não tenho sorte. Ai, vai levar meus diamantes e tudo. É, eu acho que já perdemos essa, hein? Eu acho que a gente foi de base, hein? Então, usam muito ela por causa do taunt dela, né? Ela tem taunt. Ela ganha um escudinho logo no início ali de luta. Então, ela é bem... Bem interessante. Aí, ó. Veio nada. É. Hippie. Hippie, né, clã? Mas eu vou atirar na live. Então, se você quiser ver mais tiros lá, mais sumonadas, a gente manda lá na live sem problema nenhum. E veio também, quer ver, ó? Veio mais coisa, né? Veio a masmorra de treinamento, cara. Missão espontânea para comemorar 100 dias. Tá rolando missão lá dentro, né? Aqui, ó. Entrar. Tá rolando missãozinha aqui dentro. Eu não sei como que eu vou fazer isso daqui. Tipo, eu vou deixar para poder fazer na live também, porque iria tomar muito tempo, né? Mas eu vou tentar fazer, tipo, as piores dificuldades, talvez. Porque sabe como que é, né? A gente vai testar tudo. Esse daqui qual que é? Qual bicho que é? Ah, esse maluco. Tem um guia para poder fazer esse forte... Esse forte. Essa gruta. Então, a gente vai também ficar de olho no guia para poder ver que personagem a gente vai ter que usar. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar ele por aqui. Então, obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê na live. Eu faço tudo lá na live. Eu vou deixar tudo exclusivo para a live de hoje. Então, aparece lá. Falou, clan. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho